Basicamente, a cidade inteira de Virgínia, uma cidade bem pequenininha, no sul de Minas, trabalha ali na fazenda. Então, nós ficamos seis dias lá, a gente acaba tendo contato com algumas pessoas, criando vínculos. Meu pai um dia foi tomar café com a camisa do Corinthians lá. Ele falou, olha, o Corinthians aqui está empatado com o Galo e com o Cruzeiro. Os palmeirenses não gostavam. É o homem que disse. Só estou retransmitindo. E aí, a gente conversa com o senhor da charrete, o garçom, conversamos com a tia da recriação. E a gente vê como a vida simples é importante, gente. Como a gente aqui em São Paulo, essa loucura de metrô, trem, ônibus, como a gente se tornou intolerante para muita coisa. Como para a gente estar bem, muita coisa tem que funcionar. É ou não é? Como a gente se tornou exigente. Para eu estar bem, nossa, tudo tem que estar certo. Aí você vê uma pessoa lá, furou o pneu da charrete, o senhor lá deu risada. Se aqui furam o pneu do carro, meu Deus do céu. Invoca do capeta até o satanás. É Lúcifer, satanás, demônio, inferno. Desgraça de vida, porcaria, satanás imundo. A gente não consegue nem rir dos erros mais. A gente não consegue mais se divertir. Até quando a gente falha. Ou quando as coisas não dão certo. É o leite que passou do ponto e suja o fogão. E a gente já xinga meio mundo. Você sabe que o lugar que mais tem ateus é na Cidade Grande. No interior é muito difícil você ter um ateu. Muito pelo contrário. O catolicismo, que é uma religião muito forte no Brasil, ele é muito forte no interior. É impressionante. No interior, a cada três coisas, você tem uma capelinha. Já viu isso, não? Você tem uma capelinha, uma igrejinha, uma cruz. Por quê? O camarada, ele acorda. Quinze passarinhos na janela. Abre a janela, é árvore. É cheiro de cocô de vaca, de cavalo. É ou não é? É leite. Vai na horta. A gente não. A gente acorda e o que é? Liga a televisão. É jornal. Michel Temer, Bolsonaro. Lula. Vai para o ponto de ônibus, só vê concreto. É ou não é? Metrô. Aí a gente passa o dia inteiro sem contemplar Deus. As coisas que Deus fez. Só vendo as coisas que o homem fez. Aí começamos a esquecer do poder, da grandeza, das maravilhas. Seja simples. A simplicidade, ela de fato muda a nossa vida. Eu conheço pessoas que ganham muito dinheiro. Tem um amigo meu, um camarada que se deu bem na vida. E eu não troco a minha vida pela dele. Sabe por quê? Porque quando ele conseguiu faturar 50 mil reais por mês, ele falou, agora eu vou lutar para faturar 100. Vou trabalhar, vou suar. Ele chegou no 100. Agora ele não quer mais 100. Agora ele quer 150. Hoje, ele fatura mais de um milhão por mês na empresa dele. Hoje, a meta dele é abrir filiais no Brasil inteiro. Ele viaja, fica mais de um mês sem ver a família. Sabe quando ele vai ter tempo? Quando ele não tiver mais saúde. Quando ele não tiver mais recursos físicos. Aí ele vai parar e vai dizer, vou desfrutar do meu filho. Aí o filho vai olhar para ele e falar, eu não te conheço. Você não gera intimidade em um dia. Intimidade se constrói. Não adianta você ficar longe da sua casa e falar assim, depois eu vou beijar, vou ter um tempo para beijar e abraçar meu filho. O beijo que você não deu hoje vai fazer falta. O abraço que você não deu hoje vai fazer falta. Intimidade é um processo e não algo instantâneo. A gente cria essas ideias para nos anestesiar. E dizer, está tudo bem. Eu não tenho tempo para os meus filhos, está tudo bem. Você que trabalha fora. Vou dar um conselho aqui para os pais. Eu sei que a gente trabalha fora. A nossa vida em São Paulo é estressante. Você se cansa mais para ir para o trabalho do que para trabalhar. É ou não é? Você, meu Deus do céu, você fica mais nervoso. Você já chega cansado, suado no trabalho. E quando a gente chega em casa, o nosso pavio está como? Curto. Curtinho. A gente só quer tomar um banho e dormir para encarar um outro dia igual. Só que lá tem um serzinho. Uma serzinha de luz. Que não consegue compreender isso. Ele não consegue entender o seu cansaço. Ele só sabe que o pai e a mãe chegou. Então, busque a Deus força. Para você conseguir. Principalmente quando os filhos são pequenos. Crianças. Conseguir ser presente. O que importa, irmãos? Aí você fala assim, ah, mas no final do mês a gente vai no parque. Não compensa. Nem sei porque eu estou falando isso aqui agora. Ah, não, eu durmo rápido quando eu chego. Mas uma vez por mês a gente vai passar um dia no parque. Não compensa. Cancela o parque. E tem uma qualidade de tempo, nem que seja de 15 minutos por dia com o seu filho. Nem que seja de 15 minutos. E cancela o parque. É muito mais construtivo. Porque a criança, ela é processual. Ela não é instantânea. Você tem que acostumar a criança. E não dar coisas às crianças. Por que a criança fica mimada? Por que ela fica mimada? Porque a gente tenta compensar uma coisa com a outra. Não seja assim. Nem sei porque eu estou falando isso, mas se Deus pegou aí, deixa pegar. E a gente crê que tudo aqui é espiritual. Amém, irmãos? Não falei isso no culto da sete, estou falando agora. Não sei porquê, mas o Senhor sabe. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em Filipenses capítulo 4, verso 6. Nós vamos falar da maior riqueza que existe. Que perguntaram para o milionário o que ele fez com o dinheiro dele. Qual foi o maior patrimônio que ele comprou. E ele falou, olha, o maior patrimônio que eu tenho, eu não comprei. Paulo fala o seguinte, a igreja de Filipe, Filipenses 4, verso 6. Não andem ansiosos por coisa alguma. Diga comigo, por nada. Fala para o seu irmão. Nada. Na dica. Nada. Se você fala inglês, fale para ele. Fala espanhol. Agora o pessoal está assistindo o seriado espanhol aí. Mas é nada. Ah, mas nada. O que é nada? Nada é nada. Em tudo, porém. Mas em tudo, pela oração e súplica, sejam, apresentem. Perdão. Mas em tudo, pela oração e súplicas, com ação de graças, apresentem os seus pedidos a quem? Ao invés de ficar ansioso, eu apresento a Deus as minhas orações e súplicas com ações, significação de graça, louvor. E se eu fizer isso, parar de ficar ansioso e converter a minha ansiedade em ação e súplica, com louvor, não é com lamento, vai acontecer um milagre. A paz de Deus, que excede toda a compreensão, todo o entendimento, toda a ciência. Ela vai fazer algo dentro de mim, ela vai guardar o meu coração. Coração é sentimento. Ela vai guardar os meus sentimentos. E não só o meu sentimento, vai guardar a minha mente. Mente, pensamento. Repita comigo, coração, sentimento. Mente, pensamentos. Então, se eu entender que eu tenho que trocar essa ansiedade por oração e súplica com louvor, uma paz vem até a mim. Essa paz guarda o que eu sinto. E essa paz guarda o que eu penso. E ela vai colocar em mim um caráter. Qual é o caráter? A mente de Cristo em vocês. A mente de Cristo em vocês. O oito diz para encerrarmos a leitura. Finalmente, irmãos. Tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama. Se houver algo de excelente ou digno de louvor, digno de louvor, pensem nisso. Gastem tempo refletindo sobre isso. Vamos orar. Pai, fala conosco. Em nome de Jesus, a Tua Palavra está aqui. Nós sabemos que a Palavra tem o poder de levantar um homem e uma mulher. A Palavra tem o poder de colocar alguém de pé. E nós sabemos que algo vai acontecer aqui nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. O maior inimigo da paz. E o que é paz? Paz é a certeza que tudo vai ficar bem. Ok? Diga comigo, paz é a certeza que tudo vai ficar bem. Mas o maior inimigo da paz é a ansiedade. A ansiedade gera quatro coisas em você e em mim. Primeiro, a aflição. Sabe o que é aflição? Aflição é aquilo. Você está ali e você não para de pensar. Você não desliga. Você não puxa da tomada. Está ali. Você toma banho e pensa. Você vai comer e pensa. Você acorda e pensa. Você está na igreja e pensa. Você vai dormir e pensa. Você está assistindo um filme e pensa. Você vai no shopping e pensa. Você está andando na rua e você está pensando naquilo. Não para, não desliga. Você pega o celular e pensa. É uma aflição. É como se fosse alguma coisa num fogo e o fogo está consumindo. É a aflição. A ansiedade gera aflição. A ansiedade gera insegurança. Medo, 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 medo. Parece que alguma coisa vai acontecer. E a insegurança vai gerar uma sensação de perigo. Qualquer momento alguma coisa vai acontecer. É perigo. Eu vou passar fome. E a gente olha tudo com olhos de drama. Olhos mais intensos. Olhos de mais pavor. E gera inquietação. Não para em lugar algum. Não consegue ficar quieto. Não consegue falar com uma pessoa só. Não consegue calar-se. Tem que falar. Tem que procurar. Tem que desabafar. Tem que pôr para fora. Tudo isso são indícios de alguém que está longe da paz. Donas de casa, impacientes com as tarefas, com os filhos. Motoristas de trânsito brigando. A gente viu recentemente no posto de gasolina. Um frentista sacou a arma e atirou em três pessoas. E das três pessoas, duas morreram. Meu Deus do céu. Como é que alguém faz isso, gente? Duas torcidas organizadas. Torcidas organizadas. Dois grupos de torcedores. Um vindo de um jogo. Outro vindo de uma escola de samba. Um torcedor de São Paulo. Outro do Palmeiras. Só pelo fato de estar com uma camiseta do time rival. Me faz olhar para alguém e odiar essa pessoa. Arrancar o extintor e bater, 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 bater. Empresários sufocados. Pessoas que hoje não conseguem ter paz com Deus. Porque são reféns de suas dívidas. Reféns de suas empresas. Reféns de seus trabalhos. A pergunta que fica é, será que a paz é possível? Será que a Palavra de Deus está mentindo? Quando ela diz assim, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Será que isso aí é uma coisa para a gente colocar na geladeira. E falar como frase de efeito. E viver a vida, uma vida miserável. Será que a Bíblia mente? Será que a Palavra de Deus é fajuta? Será que o Espírito Santo está nos enganando? Será que Deus me pede algo que eu não tenho a capacidade de fazer? Porque parece ser tão distante isso. Parece ser tão difícil. Parece algo tão impossível. Tão para pessoas super homens ou super mulheres. Porque quando a gente lê esse texto, parece que é tão distante de mim. Puxa vida, não ficar ansioso por coisa alguma. Porque a gente não sabe o que é paz. Nós acostumamos a definir as coisas. Eu defino o que é amor. Eu defino o que é paz. Eu defino o que é alegria. E o que eu sei sobre paz? O que eu sei sobre alegria? O que eu sei sobre vida? O que eu sei sobre alguma coisa? Eu não sei nada. Nada. Então dá a impressão que a Palavra de Deus está mentindo. Dá a impressão que a Palavra de Deus é uma utopia. Que é um livro, é um conto de fadas. Onde Paulo está dizendo uma coisa que não é para mim a realidade. Mas que essa mentira caia por terra hoje. A paz, ela não é a ausência de guerras. A paz que eu espero é calmaria. E paz não é calmaria. Paz não é viver aquilo que eu quero viver. Paz é a capacidade de aprender a guerrear. Isso é paz. Paz não é deitar no sofá e dizer, está tudo bem. Ou está tudo bem em casa. Não, porque nunca vai estar tudo bem em casa. Porque nunca vai estar tudo bem no trabalho. Porque nunca vai estar tudo bem na vida. Mas paz é a capacidade de dormir. Porque ainda que não esteja bem, eu sei como lidar com isso. Eu sei como enfrentar isso. Porque eu tenho algo que não vem do homem, mas que guarda meu pensamento. Guarda meu coração. E eu vou pensar de forma equilibrada. Eu vou sentir de forma equilibrada. Eu vou reagir. Quando Jesus diz em João capítulo 14 e 27, que ele deixa a paz dele, a paz dele vos dá. E essa paz não é como o mundo dá. Ele está dizendo o seguinte, eu vou te dar algo que você não vai compreender estudando isso. Você tem que viver isso. Então como é que eu tenho essa paz? Dá para ter paz? Humana? Nunca. Porque em guerra, gente, quem está em guerra, o que acontece? Em guerra tem aniquilação. Como é que eu tenho paz sendo aniquilado? Como é que eu tenho paz passando por dores, traições, enganos? Como é que eu tenho paz ferido? Uma guerra não devasta um povo, gente? Sim ou não? Uma guerra não dispersa pessoas? Então, muitas vezes eu olho para a Palavra de Deus e falo assim, a Palavra de Deus é bonita. A Palavra de Deus não é para ser bonita, não. Bonito é aquilo que eu admiro. Bonito é aquilo que eu contemplo. A Palavra de Deus não é para ser bonita. Bonito é o livro desses autores maravilhosos aí. Bonito é para ser livro do pastor fulano de tal, do pensador fulano de tal. A Palavra de Deus não é para ser bonita. A Palavra de Deus é para ser a sua vida. A Palavra de Deus é para ser o seu caminho, a Palavra de Deus é para ser o seu norte. A Palavra de Deus é para ser o meu valor, o seu valor. A Palavra de Deus é para ser o meu pensamento. A Palavra de Deus é para ser o meu lema, a Palavra de Deus é para ser o meu norte. A Palavra de Deus é para ser o meu valor. Então, não dá para ter paz nessa vida. A paz que eu quero ter. Então, qual é a paz? É a paz que excede o entendimento. E como é que eu tenho essa paz? Primeiro, você nunca vai ter paz Nunca Em qualquer área da sua vida, se primeiro você não tem paz com Deus Pastor, eu estou orando pra ter paz com meu marido Estou orando pra ter paz com os meus irmãos em Cristo Aí vem sentimento de inferioridade Porque só a paz de Deus guarda meu coração Só a paz de Deus guarda minha mente Começa a ter pensamento errado Começa a ter complexo de inferioridade Começa a ter pensamentos de perseguição Começa a ter sentimentos que se afloram que não deveriam Você sabe que só 8% das suas preocupações são reais? Só 8% das minhas preocupações são verdadeiras 92% são blefes do diabo Alguém já viu jogo de truco aqui? Sim ou não? Não precisa ficar com vergonha não, irmão Eu não perguntei se você jogou, se você viu Fica tranquilo Alguém já falou essa palavra? Truco, truco, truco Qual é o segredo O sabor desse jogo? O blefe Por quê? Tem um jogador Ele tem uma carta aqui Que não vale nada Mas ele fala Eu não vou desistir Eu não vou tacar A carta na mesa Eu vou entregar Eu vou blefar Aí ele faz uma cara De quem tem um naipe bom Ele faz um semblante E ele chama o outro Pra briga Truco Ele sabe que ele não tem nada Mas ele sabe que a postura dele Diante de uma situação Ele sabe que o rosto dele Diante de uma situação Ele sabe que a voz dele A forma como ele vai colocar Vai colocar medo no outro Aí tem o outro lá O tonto Tem uma baita de uma carta na mão Tem uma baita de uma De um naipe poderoso na mão Mas tá ali Nossa, ele tem mais do que eu Ele tem mais do que eu Ele vai ganhar Eu vou perder Aí o que ele faz? Põe na mesa Aí o outro fala Tonto Ganhei O diabo ele é um blefador Ele não tem nada Você tem o sangue de Jesus Você tem a autoridade Da cruz do calvário Você é lavado e remédio No sangue do cordeiro Você é sacerdote real Príncipe Você é herdeiro de Deus Cordeiro com Cristo Você tem o Espírito Santo Ao teu lado aqui hoje Pra sustentar você E te dar esperança Você tem valores espirituais Você tem os dons espirituais Você tem os frutos do Espírito Você tem aqui um tempo Pra adoração Você tem tudo na mão A carta que você tem na mão O diabo não tem O naipe que você tem na mão O diabo não tem E ele está dizendo Eu vou te destruir Eu vou arrebentar a sua família Eu vou envergonhar a sua casa Eu vou tirar você daí Eu vou sujar você E você está ali tremendo Dizendo não, não A carta dele é maior Deus está dizendo pra você hoje Não andeis ansiosos por coisa alguma Eu vou guardar seu coração Eu vou guardar sua mente Eu vou Mas você só tem paz Se você tem paz com Deus Romano 5.1 diz Que nós somos justificados Pela fé Romano 5.1 E por isso nós temos paz com Deus Eu tenho que me sentir perdoado Eu não tenho que me sentir empregado Eu não tenho que me sentir amado Pelo meu marido Pela minha esposa Eu não tenho que me sentir voluntário Eu tenho que me sentir perdoado por Deus A gente quer tratar as coisas celestes No campo humano Tem muita gente envolvida em muita coisa Mas não consegue olhar pra Deus Não tem coragem De olhar nos olhos de Deus E fazer uma oração Senhor te amo Por quê? Porque não se sente perdoado Ai o que eu fiz Onde eu fui O que eu falei O que eu pensei Você não encontra paz em casa Você não encontra paz na igreja Na empresa Se primeiro você não encontra paz em Deus A gente precisa experimentar essa paz Essa paz que vai guardar as emoções Emoções Teve uma fase da minha vida No ano de 2011 Não, 13 2013 Eu sempre fui uma pessoa muito insegura em algumas coisas Isso é uma característica minha Porque Eu preciso muitas vezes de apoio de algumas pessoas Que estão perto de mim Pra fazer tomar decisões Isso é um paradoxo pra mim Porque Em alguns momentos eu me sinto muito ousado Em outros Me sinto extremamente vulnerável Mas me lembro que Em 2011 Foi um ano de muita decisão na minha vida 2013 Muita decisão na minha vida Muitas decisões Muitas, muitas, muitas 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 dores E decisões profissionais Decisões De empresa E E as pessoas que eu ia falar Cada um tinha uma opinião E eu falava Meu Deus do céu O que que eu vou fazer E eu me lembro que eu li esse texto Que eu vou ler pra vocês agora E foi aí que eu consegui dormir Colossenses capítulo 3 Versículo 15 Quando Paulo fala sobre uma paz Uma paz que vem de um juiz Que a paz de Cristo Seja o juiz Aonde? Coração é emo Emoção Que a paz de Cristo Seja juiz no seu coração Visto que vocês foram chamados Pra viver em Paz Como membros de um só corpo E sejam o que? Agradecidos A melhor decisão A melhor decisão Não é a financeira A melhor decisão Não é se você vai ganhar mais Ou ganhar menos A melhor decisão Não é se você vai ter mais dinheiro A melhor decisão Não é se você vai ter melhores roupas A melhor decisão Não é se você vai se dar bem Ou se dar mal A melhor decisão É que você vai ter paz Qual é a paz que eu tenho? Todos nós temos um juiz Dentro de nós E o que que o juiz faz? O juiz mantém a paz O papel do juiz não é esse? Manter a ordem Sim ou não? Há uma desordem Vamos pra julgamento Comprei alguma coisa E me lesaram Vamos pro tribunal O juiz vai tentar manter a Vai tentar não Vai manter a ordem Ele vai avaliar E vai dizer Você foi prejudicado Então devolva aqui Há uma discussão Na empresa Você foi lesado Saiu da empresa Tem direitos Vai pra justiça O juiz vai manter a paz O juiz Então há um juiz dentro de você Só que esse juiz só vem Se você tem paz com Deus A gente precisa ter paz gente Já estou concluindo Porque se nós não tivermos paz Nós vamos pecar Porque nós vamos duvidar das promessas A gente vai começar a colocar em cash As promessas de Deus Sem paz A gente vai se precipitar E agir sem a direção de Deus Comprar sem a direção de Deus Vender sem a direção de Deus Assumir relacionamento sem a direção de Deus Tomar decisões sem a direção de Deus Quebra a cara Se arrebenta Se afunda Não permita isso A ausência da paz Vai gerar compulsão Gente que não tem compulsão em gastar Passa o dia gastando Por quê? Porque paz preenche a alma E quem não tem paz tem vazio Gente que come demais Ou para de comer Gente que não tem paz E está dormindo demais Era para entrar na empresa Às oito da manhã E agora está entrando dez Nove e meia Desmotivado Perdendo Mas o problema não é o que as pessoas fizeram com você Porque não é das pessoas que vem a paz O problema não é o que a empresa fez comigo O que a igreja fez comigo O que o vizinho fez comigo O problema é o que eu deixei de fazer com o meu Deus Porque a paz que guarda meu pensamento E a paz que guarda meu coração Só vem dele Não vem do homem Então com todo o respeito Estou me lixando para o homem Estou me lixando porque os falam Ou porque não falam Estou me lixando para as empresas Porque ainda que o meu chefe me ame Ele não pode me oferecer nada Ainda que meu marido me dê tudo Viagens, amor, tudo Ele não guarda meu coração Ele não guarda minha mente A paz que eu preciso Vem de Deus Eu preciso ter paz com Deus Não é em Deus Porque quando a gente fala em Deus Dá a impressão que eu entro e Ele faz tudo É com Deus Ele comigo e eu com Ele Ele comigo e eu com Ele Eu encerro dizendo algumas palavras de Paulo Em Filipenses 4 Primeiro Não andeis ansiosos por coisa alguma Antes Leve ao Senhor as suas petições com súplicas e ações de graça Ele está dizendo o seguinte Transforme cada um dos seus problemas em uma oração Você tem problema? Para de gritar na cozinha Para de reclamar Para de invocar o diabo Satanás Inferno Demônio Capeta Praga Louva Louva Cada um dos seus problemas Louve Cada um dos seus O que que você está acontecendo? Pastor, está tudo de perna para o ar Louve Louve Creia que é possível ter paz em meio às lutas A paz que excede o entendimento Vai guardar seu coração Vai guardar Ah pastor, estão se levantando contra Ah, vai vir uma paz Vai doer Vai sangrar Mas você não vai perder o equilíbrio Não vai perder o equilíbrio É isso que você não vai ter que entender Eu amo Eu amo Atos 16 Fica comigo aqui, por favor Paulo está preso Ele tomou 40 chibatadas na frente Dos judeus E 40 chibatadas no lombo Atrás Nas costas Ele está amarrado no cárcere interior Na última cela da cadeia Com os pés amarrados no tronco Irmãos O evangelho não é coisa de idiota Se eu falar para você que Paulo está feliz Não é possível que esse camarada está feliz Ele apanhou injustamente Senhor, disser para você que ele está sem dor É mentira Ele está com dor Tem gente que prega essa palavra Achando que Paulo e Silas São dois super homens Eu imagino que eles cantaram chorando Cantaram gemendo Cantaram com tristeza na alma A Bíblia não dá a conotação Mas diz que meia noite eles louvaram Mas louvaram arrebentado Louvaram com lágrima A carne dos olhos Louvaram com medo Louvaram com ânsia de vômito Porque aquele lugar era sujo Era o último lugar A gente cria um filmezinho na cabeça Achando que eles estavam lindão Lá na cadeia cantando Não Mas uma paz Que excegue o entendimento Chegou neles Ao ponto de quando a dor das costas Vinha Ao invés de dizer Dor miserável Dor desgraçada Ele começava a louvar a Deus No meio da dor Está doendo demais Mas eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Porque o coração está guardado A mente está guardada Deus não vai te fazer super homem Você é homem E eu e você vamos sentir dor Vamos sentir desprezo Eu e você vamos sentir tudo Que todo homem sente Mas nós não morremos Porque a paz que excede o entendimento Guarda o seu coração Guarda seus pensamentos Guarda seus sentimentos Guarda você Guarda 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 Eu encerro lendo Provérbios 4 23 Vamos ficar de pé Por favor Nós vamos ler esse texto juntos Provérbios 4 23 No 3 Vamos ler 1, 2, 3 Nós aprendemos que coração Representa o que? Sem E a mente Acima de tudo O que é mais importante O que eu penso Ou o que eu sinto O que você sente Não confie nos seus sentimentos Eles são mentirosos Por isso que Paulo fala Que a gente tem que apresentar a Deus Nosso culto racional Não culto emocional Não confie nos seus sentimentos Eles são mentirosos Confie no Senhor Jesus Paulo fala Quando eu quero Quando eu quero ter Eu não tenho Quando eu não quero ter Eu tenho Ele contraria o que ele sente Por que você fechar os seus olhos Vamos orar nesse instante Pai Aqui está a nossa vida Nosso coração Nossas motivações Nós queremos uma paz Essa manhã Uma paz que excede o entendimento E essa paz só vem Não quando eu faço as pazes Com as pessoas Não quando eu ganho mais dinheiro Essa paz não vem Quando eu saio do aluguel Essa paz só vem Quando eu estou em paz Com Deus É contigo Senhor Não adianta estar de bem Com todo mundo E não te conhecer Nessa manhã Se tem algum muro Que separa a minha pessoa Da sua pessoa Pai Se nessa manhã Tem algum babismo Fruto de algum erro Fruto de algum pensamento Alguma coisa que nos afastou Em nome de Jesus Cristo Agora nós pedimos que saia Saia Porque eu quero paz com Deus Eu quero olhar nos olhos Do meu Criador E dizer eu te amo E entender Que no meio de uma guerra Eu vou aprender a guerrear Aleluia Eu vou aprender a guerrear Eu sei que a paz Não é ausência de guerra Mas a paz é saber lutar E eu vou saber lutar Eu vou saber fazer Quando minha casa Ficar de perna pro ar Eu vou saber o que fazer Quando ficar desempregado Eu vou saber o que fazer Quando faltar o dinheiro Eu vou saber o que fazer Quando chegar a crise Eu vou saber o que fazer Quando o médico falar Que eu estou doente Eu vou saber o que fazer Vem a guerra E eu sei lutar Vem a guerra E eu sei lutar Eu sei lutar Vai dando glória Em nome de Jesus Vai dando glória Em nome de Jesus Vai dando glória 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 Eu sei lutar Obrigado.